Música 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 Foi bonita a festa a pão Fiquei contente Lembrado ele e vente Um velho cravo para mim Já puxado a tua festa a pão Mas certamente Esqueceram a semente Algum prato do Jardim Sempre a regras a nos separar Canta o mar, canta o mar Senta enquanto é preciso A navegar, navegar Canta a primavera pão Cáscoa o carente Manda novamente Algum cheirinho de alegria Canta a primavera pão Cáscoa o carente Manda novamente Cheirinho de alegria Música 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 Música